Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Com certeza, ultimamente, você já deve ter ouvido a música Cadê Seu Namorado Moça que está fazendo um grande sucesso na voz de Nádiz Suferinha e do cantor Tales Lessa Mas você sabe a história por trás deste hit de 2023? Se você não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você Eu gostaria de falar para você que o perfil Emerson Weasley, pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de R$ 5.000 E para você concorrer a esses R$ 5.000, você só precisa ter R$ 0,50 E eu vou mostrar aqui para vocês como é muito prático Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Neste link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone Repete o seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo a R$ 5.000 Pois é, rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas R$ 0,50 você pode ganhar R$ 5.000 Isso mesmo, com apenas R$ 0,50 você pode ganhar R$ 5.000 Como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da música Cadê Seu Namorado Moça Música é essa que está fazendo um grande sucesso no presente momento E sem sombras de dúvidas já é um dos maiores sucessos do ano de 2023 Pra vocês que não sabem, essa música é composição do compositor Tales Lessa Inclusive um dos maiores compositores deste Brasil Eu tive o prazer de conhecê-lo, gravar uma entrevista com ele Inclusive soltei um vídeo no YouTube Shots mostrando algumas das composições dele Enfim, vale a pena ressaltar que Tales Lessa Além dele ser compositor da música Cadê Seu Namorado Moça Após Nath Soferinha estourar essa música sozinho Em sua voz, ele foi lá e gravou com Nath Soferinha Gravou o videoclipe onde está estourado aí Somando milhões de visualizações nas plataformas digitais Algo que muitos de vocês deveriam saber Eu falo muitos de vocês, acredito que muitas pessoas já sabem É que essa música, antes mesmo de Nath Ela já tinha sido gravada anteriormente Na época, um feat entre Tales Lessa e Bruno da dupla Bruno e Marrone Essa música no cenário sertanejo, ela cresceu bastante Porém, ela ganhou muito mais notoriedade Logo após Nath Soferinha ir lá e colocar no seu repertório E automaticamente, não só essa música na voz de Nath Soferinha estourou Como todo repertório E aí, como eu falei pra vocês anteriormente Tales Lessa, ele sendo compositor da música Ele não viu aquela possibilidade de ir lá e derrubar a música das plataformas Inclusive, em entrevista ao nosso perfil, ele falou sobre esse assunto Várias composições, né, velho, que estouraram aí por todo o país Mas onde são composições agora que está estouradas na voz E Nath, você também, cadê seu namorado de Moça, velho? Como é que você se sente tendo hoje uma das músicas mais topadas do país? Cara, é a realização de um sonho, né, cadê seu namorado de Moça? Porque já era um sonho, já ter músicas gravadas por artistas E essas músicas poderiam fazer sucesso Mas ter uma música gravada pela minha voz, né E saber que essa música está tocando os corações A gente gravou ela com o Bruni Depois que eu tinha ouvido ela com o Nath Eu apaixonei pelo estilo que ele fez Liguei pra ele, vamos gravar fundo A música já estava tendo uma repercussão gigantesca com ele E estou feliz pra caramba Porque o público dele agora está me conhecendo A galera do Nordeste em geral, assim, de uma parte toda Nem ia fazer fruto, é a Bahia ali Eu estou começando a ir, a gente está começando a entrar Então essa música está trazendo muitos frutos pra gente E só agradecer a Deus por ter me dado a honra de ter feito ela um dia Ela te sofrimento amoroso, mas tá bom É uma coisa que eu achei muito interessante, velho E pelo fato de você ser compositor, você tem maturidade pra ver algumas situações E relevar, né, no caso de Nath Na escuta, o meu repertório não tinha estourado, mas era uma música que também estava trabalhando Como você disse que, poxa, tem artista, tem compositor, você diz assim Eu teria outra atitude, vem, que derrubar a música Aí você teve uma atitude diferente Fala um pouco, como é que você se deu com essa situação? Cara, essa situação já aconteceu várias vezes comigo Como compositor, eu sempre fiquei de boa, né E quando aconteceu com o Nath Eu vi ali uma oportunidade Disso que eu falei até antes da galera dele Poder me conhecer e eu entrar em lugares que eu até que não tinha entrado E eu acho que a música fez com que essa oportunidade acontecesse Onde eu liguei pra ele, eu lembro que ele ficou até surpreso Pô, sério, mano, acho que ele tava esperando eu ter outra reação Mas não, cara, feliz demais Eu acho que essas coisas, é Deus que escolhe, né Deus que vai nos caminhos, se juntem Muitas pessoas amam a versão do Bruno Mas a música com o Nath Tá tomando uma proporção, já entramos no top 100 do Spotify Já estamos no número 20, viral do Brasil Então coisas de grandeza acontecendo Todo mundo brincando com essa música Com o Meng, com os namorados chegando Então é isso que explica a Deus Eu só tenho gratidão por toda a equipe do Nath Por ele E o Bruno também, por tudo que ele fez pela gente Então é, tá maravilhoso Pois é, como vocês viram ali, Thales Lessa falando Por que ele não derrubou a música na voz de Nath E vendo além dos números E sim, ali surgiu uma parceria entre os dois Thales Lessa também acabou fazendo um vídeo Falando como foi que surgiu esta música Você tem namorado, moça Galera, quer saber a história por trás dessa música? É o seguinte Compos essa música alguns anos atrás E eu nunca quis mostrar pra ninguém Porque eu sabia que uma hora eu ia gravar essa música Quando a gente marcou o nosso DVD Aí mostrei pro nosso produtor E mostrei pro Bruno, da dupla Bruno e Marrone Que quis gravar essa música na hora comigo Essa música foi lançada Fez o maior barulho em todas as plataformas digitais Nas rádios E chegou no repertório do Nath, são ferinhas Quando eu escutei a versão do Nath, são ferinhas Falei, precisamos gravar essa música juntos Gravamos essa música juntos E essa música tá tomando conta aqui do TikTok Então é o seguinte, quero ver vocês Quero ver o vídeo de vocês aqui também, tá? Beijão do Thales Lessa Pois é rapaziada, essa é a história da música Cadê seu namorado, moça? Que está fazendo um grande sucesso na voz de Nath, são ferinhas E você, gostou de saber dessa curiosidade? Deixe aqui embaixo nos comentários De onde você é E se a música Cadê seu namorado, moça? Está tocando aí Aqui em São Paulo a música já virou um hit E em todo lugar que você vai Você vê alguém ouvindo ela Enfim rapaziada Lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Um abraço e até qualquer momento E com apenas 5 centavos 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 Obrigado.